Item 9, processo 48.5157, 2014-21. Pedido de reconsideração interposto pela Ampla Energia e Serviços S.A. em face da resolução homologatória 1861 de 2015, que homologou o reajuste tarifário anual de 2015 da recorrente. Diretor relator, Dr. José de Rosa. Informo que há pedido de sustentação oral. Então, trata-se de pedido de reconsideração interposto pela Ampla Energia e Serviços contra a resolução homologatória 1861 de 10 de março de 2015, que aprovou o reajuste tarifário anual de 2015. Esse reajuste resultou em 48,14% em média da avaliação das tarifas de base econômica da Ampla, constando a resolução homologatória 1703 de 2014, com vigor a partir de 15 de março de 2015. Entretanto, conforme a deliberação da diretoria da ANEL, eventuais renegociações da conta ACR deveriam ser imediatamente incorporadas no reajuste tarifário de 2015 da Ampla, devendo a SGT encaminhar novamente o processo da diretoria para publicidade dos novos valores obtidos. A resolução homologatória 1863 de 31 de março de 2015 homologou os valores das cotas da conta de desenvolvimento energético destinada à amortização da conta ACR. O valor estabelecido para a Ampla foi de pouco mais de 215 milhões, inferior ao valor considerado originalmente no reajuste tarifário de 2015 da ordem de 387 milhões. Em vista a essa alteração, o resultado do reajuste tarifário de 2015 da Ampla foi recalculado e passou a ser de 43,14%, o qual foi aprovado pela resolução homologatória 1869. E por meio de carta, protocolado em março de 2015, a distribuidora apresentou questionamento contra dois itens deliberados no âmbito do reajuste tarifário anual de 2015, sendo eles as garantias financeiras na contratação regulada do CCAR e o valor do repasso da sua contratação e exposição ao mercado de curto prazo. Com relação às garantias financeiras, a distribuidora solicitou que os valores pagos entre fevereiro de 14 de janeiro de 2015 sejam considerados no reajuste 2016, uma vez que o próprio diretor relator do reajuste informou que a SFF não conseguiu validar os custos incorridos por ela a tempo de inclusão no processo. Com relação ao valor do repasso da sua contratação, a Ampla solicitou a inclusão de valores referentes à recontabilização realizada pela CCAR, alegando, entre outras razões, que os valores recontabilizados são expressivos e que a Ampla não deu causa à recontabilização. Em 7 de dezembro de 2015, a SGT emitiu nota técnico nº 322. Em 21 de janeiro de 2016, esse processo foi pautado na segunda reunião pública ordinária da diretoria, tendo o diretor relator retirado de pauta por solicitação da Ampla. Em 18 de fevereiro de 2, foi realizada a reunião entre a Ampla e a Anel com a minha presença para tratar de recursos da empresa, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor José Alves de Melo Franco, representante da Ampla, Energia e Serviço da Senhora. Bom dia. Bom dia. A gente apresenta um tema aqui, que é daqueles temas antigos, que, no devido tempo, não tiveram uma solução, e passado alguns anos isso foi deliberado. Por favor, pode passar a próxima. Bom, o tema vem lá de setembro de 2012, na migração do Cinercom para o CLIC-CCR. Em setembro de 2012, quando houve lá essa migração do sistema da CCR, a expressão contábil da carga da Ampla na CCR ficou errada, por ano menor valor na carga da Ampla. O problema ocorreu na expressão contábil de dois pontos do sistema da Ampla, o ponto de Angra e de Campos, no período de setembro de 2012 a dezembro de 2013. Quero chamar a atenção que, logo na primeira aplicação, nós identificamos uma diferença da carga total da Ampla para a carga que a CCR estava utilizando. E questionamos os valores. Ainda não tínhamos condição de identificar qual era o erro, porque, a partir da mudança do sistema, não foi disponibilizado mais por os agentes os valores por ponto da concessionária. Então, recebemos um valor fechado, mas, olhando o valor, a gente via que tinha uma diferença na carga da Ampla. Isso foi levantado várias vezes, com respostas da CCR, a pedidos dentro do Sinerco, dizendo que não tinha encontrado nenhuma irregularidade. Quando conseguimos ter abertura disso por ponto, a nossa área técnica de medição entrou em contato com a CCR, que aí, então, identificou essa diferença nesses dois pontos que estão citados aí. Essa diferença de valores foi 39 milhões pagos, mas só 18,8 sem cobertura tarifária, que foram pagos de julho de 2014 a março de 2015. Então, só lá em julho de 2014, antes lá no junho de 2014, essa questão foi resolvida pela CCR, calculados os valores e feita essa recontabilização. Naquele momento, nós também encaminhamos uma carta para o Superintendente Estúdio de Mercado, dizendo que o mais adequado é que isso fosse pago junto com a tarifa, para não impactar no caixa da distribuidora. E entramos, então, aqui na Superintendência, com um pedido que orientasse a CCR de fazer essa recontabilização a partir de março de 2015, quando se poderia fazer uma contenação com a tarifa. Pode passar. Então, ali está a linha de tempo, mais ou menos a linha que eu falei. Há diversos e-mails alertando problema, houve reuniões presenciais na CCR indicando que havia um erro na carga da Ampro. E depois que a gente teve, então, aquela abertura por ponto, foi possível a gente identificar o erro que estava tendo na equação desses pontos da Ampro. Pode passar. Bom, aí foram levantados alguns argumentos contra o preito da Ampro, lá em 2015, de irrelevância dos valores. Acho que 19 milhões de reais seja irrelevante. Pelo contrário, 19 milhões de reais, só para a gente ter uma ideia de dimensão, equivale mais do que uma folha mensal de pessoal da Ampro. Então, não é um valor irrelevante para a Ampro. E houve, dizendo, houve, parece que houve intempestividade do pedido. Olha, como pode ter tido intempestidade do pedido, se eu só tive conhecimento dos valores e o reconhecimento do erro da CZE, lá em meados de 2014, e, portanto, com o tratamento adequado para uma CVA de 2014, seria no reajuste de 2015. Então, não entendo esse argumento de intempestividade. Houve também uma alegação de dificuldade operacional em função do grande número e frequência de recontabilizações. Até está havendo realmente um número grande de recontabilizações e recontabilizações do passado. Até existem processos nossos ainda na CCE, ou de outros distribuidores que até nos afetam, também de 2012, 2013, que certamente vão ter recontabilizações que a CCE vai fazer aí nos próximos meses, que podem ter algum impacto, e o nosso entendimento é que a compra de energia tem que ter uma neutralidade. Se tiver algum crédito que a Ampla Boventura venha a ter, que isso seja considerado no próximo reajuste tarifário, no mecanismo que já temos aí da CVA. Então, a distribuidora, ela fica com o risco de uma compra de energia de volume. Agora, não podemos impor outros riscos à distribuidora como os riscos operacionais da CCE. Para mim, não faz sentido a gente fazer isso. Pode passar. Então, finalmente, o nosso pleito é que esse impacto seja colocado agora, no reajuste de 2016, e que esse tema seja considerado e que fique neutro. Até nos parece que a área já tem tomado algumas decisões de considerar essas recontabilizações, o que eu acho mais correto. E o pleito, para mim, não tem como se falar que foi intempestivo, porque antes de julho de 2014, não se tinha a definição que havia um erro, nem o valor do erro. Então, como é que eu posso pedir uma coisa que não tem a sua materialidade feita? E até me estranha isso, porque a própria CVA, nós de encargos, por exemplo, a gente fez agora mesmo, uma auditoria de 2012 para cá, e os desvios que foram encontrados em 2012, 2013 e em diante, foram considerados no reajuste tarifário de 2015, e vão ser até alguns considerados agora em 2016. Era isso a nossa posição. Muito obrigado. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Bom, senhores, no que tange a garantia financeira, conforme destacado pelo próprio diretor-relator de um voto que levou à aprovação da RTE 2015 à ampla, o valor pleiteado pela empresa não foi incorporado no cálculo, em função da não validação pela SFF dos custos incorridos pela distribuidora a tempo de sua inclusão no processo. Entretanto, consta no voto também que esses custos serão incorporados nas tarifas da RTE 2016 da condicionária após validação da fiscalização. E por meio do Memorando 173, a SFF fiscalizou e validou os valores pagos pela AMPA, referente aos custos com constituição de garantias financeiras de contratação regulada de energia, no período de fevereiro de 14 de janeiro de 15, no total de R$ 853.744,76. E os referidos pagamentos foram atualizados pela avaliação da IPCA até margem de 15, resultando no valor de R$ 898.050,21, o qual deverá ser atualizado e considerado no próximo processo tarifário da distribuidora. Quanto ao reparo da subcontratação e exposição no mercado de curto prazo, a distribuidora alega que, no período de reconsideração, que no período de abril de 14 de janeiro de 15, pagou pouco mais de R$ 39 milhões, referente ao processo de recontabilização na CCE, de número R$ 2.384. Por isso, a AMPA pleiteou o reajuste tarifário de 2015, por meio da carta número 70, a inclusão desses custos no reparo da sobrecontratação. A AMPA também alega que a SGT apurou o valor de reparo da sobrecontratação de R$ 18,8 milhões, e que, mesmo com o aumento no requisito da AMPA, a exposição no mercado de curto prazo foi menor que a exposição involuntária da companhia nos anos 2012 e 2013, publicado nos despachos da ANEL, número R$ 1.578, de 13 e R$ 2.968, de 14. Assim, dando o caráter involuntário desse adicional de exposição ao mercado de curto prazo, deve ser garantida a neutralidade da distribuidora, seja isentando a depenalidade por insuficiência na contratação de energia, seja garantido o repasso integral do custo dessa exposição adicional ao mercado de curto prazo. as tarifas dos consumidores finais, conforme prevê a regulamentação. Outro ponto alegado pela AMPA é que o pedido é tempestivo, pois uma vez que os pagamentos do processo de recontabilização em referência só terminaram em 10 de março de 15, com a liquidação no mês de janeiro de 15. Por isso, o pleito de repasse às tarifas não poderia ser feito nesse processo de reajuste anual. Além disso, quando a divulgação pela CCE do início do processo de recontabilização, enviamos um pleito à agência, que está no bojo do processo 48.500.29.06.14.68, solicitando a concessão de medida cautelar com visa de suspensão dos pagamentos até a devida consideração desses custos da tarifa da AMPA. Portanto, a AMPA requeriu o pedido de reconsideração que, considerando os argumentos acima, que o valor de R$ 18,8 milhões é expressivo, que a AMPA, agindo de boa freia, sempre diligenciou junto à CCE para a correção de sua carga naquela Câmara, que a AMPA não deu causa ao processo de recontabilização, e, por fim, que a regulamentação estabelece o repasse integral dos custos de exposição involuntária, vimos solicitar o reconhecimento desses custos na composição da tarifa da AMPA. Primeiramente, cabe esclarecer que o valor pago pela AMPA, relativo ao processo de recontabilização da CCE, nº 2.384, oferece ao ajuste na medição da carga da distribuidora no Acrônimo TCE, TRC, para o período de competência de setembro de 12 a dezembro de 13, conforme informado pelo próprio âmbito da instrução do seu processo tarifário nº 2.015, e também no processo de nº 4.8.500, 2.9.06.14.68, acima citado pela distribuidora. A EGT argumenta que o período de setembro de 12 a dezembro de 13 para a carga medida na CCE no Acrônimo TRC foi tratado no caldo da sobrecontratação ou exposição do mercado a curto prazo dos processos tarifários 13 e 14. E, nesse processo, a ANEL utilizou as informações e dados enviadas pela CCE em torno do 30º dia anterior ao respectivo processo tarifário. Salienta-se que eventuais efeitos de recontabilização da carga pela CCE após esse caso dão em ser recalcos e alteram os processos tarifários já homologados pela ANEL. Ou seja, quando os cálculos dos custos do mercado curto prazo na ampla de para 2002 e 2013, a EGT destaca que não há previsão de se rever cálculos nos períodos anteriores, salvo em caso de comprovada ilegalidade, o que não se verifica no processo adotado nesses anos, em que se apurou a partir de dados fornecidos pela CCE e esse repasso da sobrecontratação e exposição ao mercado a curto prazo. Logo, esses custos são tidos como definitivos. Importante destacar que, para esse mesmo pleito, foi apresentado pela AMPRA no âmbito do reajuste tarifário anual, hora contestado, de modo que já foi realizada a devida análise, tanto pela superintendência quanto pela diretoria colegiada ANEL, que o indeferiu conforme o trecho do voto que motivou a decisão sobre a ETA da distribuidora transcrito a seguir. Então, aí eu colacionei a decisão da diretoria. Por ter sido mencionado o processo pela AMPRA em suas alegações, também é importante resgatar o desfecho do processo 48.500.2906.14.16, que culminou com o despacho 7.63 de março de 15, cujo voto, rejeitando a pretensão da AMPRA, abordou a questão nos seguintes termos. Poder só o 21. A despeito do fato do funcionário ter atuado de forma diligente após identificar a apuração do seu mercado, a pretensão da AMPRA para que o déficit seja reconhecido no reajuste de 15 não encontre amparo legal ou regulatório. Também não há previsão de procedimento de comercialização que autoriza a CCS a suspender o processo de recontabilização instaurado. E com relação à análise desse pedido da AMPRA, a SGT destaca que a decisão da diretoria colegiada ANEL no âmbito do pedido de reconsideração interposta, ainda que tempestivamente, pela distribuidora Eletropaulo, contra o resultado do seu reajuste tarifário 14, no processo lá 48.521.78.14.94, em que foi negado o provimento semelhante pedido de recalco relativo a períodos anteriores, fora do período pertinente ao processo tarifário daquele ano, a CVA Energia e do Repado de Supercratação ou Exposição ao Mercado de Curto Prazo. De acordo com a decisão, o procedimento adotado pela ANEL é sempre utilizar a última informação de carga apurada pela CCS disponível na data do processo tarifário, de modo que essa informação é considerada como permanente, ou seja, nos processos tarifários subsequentes considera-se a informação da carga medida como definitiva, e por isso é mantido inalterado no calco da CVA Energia no mercado de curto prazo dos anos anteriores. Outra decisão da ANEL sobre os efeitos da recontabilização de carga medida pela CCS foi o requerimento administrativo interposto em junho de 2015 pela CEPISA, devido à recontabilização de sua carga para o período de maio de 13 a novembro de 14, no processo 48.527.70 de 15.77. Esse requerimento foi analisado após a decisão da diretoria colegiada, foi publicado no despacho de 2.285, indeferindo o pleito da distribuidora para revisar o calco de repasso da supercontratação ou exposição ao mercado de curto prazo de processo tarifário anterior. Ademais, após a consulta da minha assessoria, a CCS, a mesma informou que foi concluído o processo de recontabilização nº 2.706, de 15 e o de 20 de julho de 15, envolvendo a Ampla. E, nesse processo, a Ampla teve um crédito de pouco mais de R$ 5.100.000,00, referente ao período de setembro de 12 a março de 15. E também há outro processo de recontabilização em curso na CCS, em vias de ser deliberado pela diretoria dessa, com o valor na ordem de R$ 7.690.000,00, em favor também da Ampla, referente ao período de maio de 14 a janeiro de 15. Para as IGT, a dificuldade operacional de se rever continuamente os dados de medição informados pela CCS, que estão sujeitos à recontabilização frequente. Além da insegurança regulatória, que um procedimento de conferência permanentemente dessas entradas poderia gerar, corre o risco do componente financeiro do mercado de curto prazo da CVA Energia nunca ser deliberado em definitivo. Dessa forma, não merece ser acolhido o play da concessionária, nesse ponto com que concorda. E aí, com essas duas recontabilizações, a diferença dos R$ 18.000.000,00, ela caiu, na verdade, para R$ 6.000.000,00,00. E pode haver outras recontabilizações nesse período. Porém, eu entendo que a parcela lá deve ser neutra. E dessa forma, se faz necessário que se promova o estudo para sanar essas diferenças no rio da recontabilização de energia por água do PCS. Eu acho que tem que ter uma metodologia para a gente dar uma definição correta de como tratar isso. Eu acho que não está bom. A parcela lá tem que ser neutra mesmo, de fato, essas recontabilizações, ela tem que ter um fim, ela não pode ficar o tempo todo à venda. Porque quando é negativo, as distribuidoras correm aqui. Quando é positivo, ninguém fala nada. Então, eu só fiquei sabendo dessas duas porque eu pedi à minha assessoria que interpelasse a CCE para ver se tinha tido tanto negativa como positiva alguma coisa que fosse bastante significativa. E teve. Nós temos dois casos exemplares citados. Então, diante do exposto e do que consta o processo 48.551.57.14, 21 voto por, primeiro, conhecer o pedido de consideração interposto pela ampla em fase de resolução homologatória 1.861 que homologou o reajuste tarifário de 2015 para numérito da parcial provimento e deferir o valor de 898.050, 21 centavos a preso em margem de 15 no próximo processo tarifário referente ao pleito sobre dispêndio relativo de garantias financeiras entre os meses de fevereiro de 14 de janeiro de 15. E voto ainda por determinar a SRM e a SGT sobre coordenação da primeira que elabora a metodologia para tratamento de recontabilizações de energia apurada pela CCE com vista à neutralidade da parcial lá no prazo de 180 dias. É o voto. Tem discussão. Diretor Jorosa, se o senhor me permite um esclarecimento o diretor Jorosa, se o senhor me permite esses dois processos que estão na CCE não foram concluídos, não tem valores isso aí é uma estimativa não estão ainda recontabilizados vão ser recontabilizados são coisas do futuro o que nós estamos propondo é o seguinte se for para mais ou se for para menos quando se oficializar isso na CCE é que isso seja considerado na carga do ano seguinte para ajuste porque senão as distribuidoras sempre vão correr um risco de um erro na contabilização da CCE eu só queria fazer esse esclarecimento obrigado Obrigado Em discussão então eu só queria colocar que esses dois processos por informação da CCE o primeiro de 5 milhões e 100 já está concluso e o segundo conforme me afirmou o presidente da CCE estaria sendo incluído nessa reunião de hoje da CCE ou no março da semana que vem que é antes ainda do reajuste da ampla O que fica claro é que no regulamento atual não existe um amparo para que a gente possa em um determinado período abarcar essas recontabilizações tanto positiva quanto negativa isso de certa forma é uma preocupação da agência até porque a parcela é neutra e evidentemente para esse caso aqui a gente concorda com o encaminhamento que foi dado no PIDE em consideração pelo diretor relator porém eu acho também importante destacar esse comando que foi dado para que uma vez que o problema existe e vai evidentemente perdurar se não existir uma solução estrutural no sentido de que 180 dias a gente possa encontrar uma alternativa de solução e aí sim o regulamento estando muito claro muito explícito a gente aplicar adequadamente o regulamento também gostaria de fazer uma ponderação alinhado com as colocações do diretor e a proposta do relator de fato essas suscetivas recontabilizações na CCE elas não observam prazos mas sim o mérito da questão e você altera faz a contabilização de 12 de 13 e de certa forma o representante da distribuidora tem razão isso vai afetando a empresa sobretudo nos financeiros e nós em conversa ontem convencionamos que as regras pacificadas todos os diretores da ANEL eles garantem a neutralidade da parcela A e a forma como que está ocorrendo essas recontabilizações elas não não estão digamos assim não está bom o processo executivo a gente precisa acho que tem que ter limite tem que ter a gente tem que avaliar acho que esse grupo jurosa que você propõe vai ter uma oportunidade de avaliar uma questão temporal a gente não pode estar acontecendo isso a qualquer tempo fazendo uma analogia é aquela viagem que você faz o exterior e usa seu cartão de crédito aí agora em 2015 chegou olha o dólar de 2011 está errado não era 1,92 era 1,89 aí passa 3 meses vem a cartão de crédito novo olha o dólar que a gente cobrou na sua viagem em abril de 2012 não era 2 reais era 2,32 e você fica sucessivamente sujeito a isso e no caso em apreço uma hora tem ganho outra hora tem perdas então a gente precisa avaliar uma questão temporal dessas recontabilizações e depois eu acho muito pertinente a proposição do grupo na linha também de se garantir a neutralidade da parcelar que é um direito do contrato de concessão eu acho que é a melhor maneira da gente resolver essa questão eu também concordo com isso que foi colocado é porque realmente como a disciplina claro que respeitado ao contrato de concessão e o arcabouço legal a disciplina do processo tarifário é definida pela própria agência seria realmente equivocado uma postura dizer olha estamos cumprindo a regra mas não estamos cumprindo o objetivo que é a neutralidade da parcela é claro que não podemos também a qualquer momento fazer diferente da regra estabelecida porque tem uma simetria como o Jurosa colocou muito bem é de que claro que uma recontabilização ela tem o efeito numa determinada direção para ampla por exemplo e esse mesmo efeito é diluído para outras empresas em outra direção então o assunto tem que ser tratado de uma maneira completa abrangente mas ao perceber que realmente tem que ser revisitada essa regra porque pode ser que haja um certo exagero na retroação dessa recontabilização então não pode ser uma coisa vamos dizer assim que como dizia o Kelmo que o passado não seja previsível quer dizer a cada momento se você tem uma razão para recontabilizar e não tem limite isso pode ser que isso não esteja adequado eu acho que tem que ter um limite para isso e depois em tendo o limite e podendo ainda assim ser recontabilizado tem que ter uma forma de repercutir isso para o bem ou para o mal não importa no processo tarifário então assim eu quero também concordar com a visão de que aqui tem um aperfeiçoamento a ser feito e nós temos aqui dito isso e praticado não só dito de que na medida em que a parcela o custo de energia é o principal componente a parcela de um modo geral tem assumido a proporção tem assumido no valor final da tarifa qualquer realmente oscilação nesse item que é tão representativo traz um impacto na estabilidade econômica e principalmente financeira então isso nós estamos à busca desse aperfeiçoamento e aqui já havia inclusive essa orientação e aqui de uma maneira mais formal estabelecendo a necessidade de fazer isso com a brevidade que for possível para incorporar esse aperfeiçoamento mas eu também acho que não devemos isoladamente digamos assim tratar esse assunto porque tem esse efeito nas demais distribuidoras como falei e os processos tarifários são dinâmicos muitas vezes nós não temos conhecimento do resultado em cada empresa do impacto da recontabilização eu acho que esse grupo terá a responsabilidade então de fazer essa discussão sobre os limites dessa recontabilização e a forma de repercutir isso no processo tarifário que eu acho conceitualmente é o que todos nós aqui concordamos então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretora então decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela ampla em face da resolução homologatória de 10 de março de 2015 que homologou o reajuste tarifário da concessionária naquele ano para no mérito dar-lhe parcial provimento e determinar o valor de deferir o valor de pouco mais de 898 mil reais a preço de março de 2015 no próximo processo tarifário da concessionária que será agora em 2016 referente ao pleito sobre o dispêndio relativo às garantias financeiras entre os meses de fevereiro 2014 e janeiro 2015 também decidimos por determinar a SRM e SGT sob a coordenação da primeira que elabora metodologia para tratamento do recontabilização de energia apurada pela CCE com vistas com vista a neutralidade alcançar o objetivo da neutralidade parcelar no prazo de 180 dias de até quanto antes melhor e aqui ficou claro talvez aqui está uma mensagem um pouco mais restritiva mas na minha compreensão o que nós estamos querendo é que eles revisitem inclusive esses limites da recontabilização portanto revisita o processo de definição desse alcance das recontabilizações e a sua repercussão no processo tarifário próximo item